Apoio 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 Bate hoje! Dá pra passar já em bicho! Vocês quer ver aqui que eu ramo? Não subestima o aniversário E o dano cheio da velha Essa não vai ter a gente por aí Isso é barata não? Isso é barata não? Isso é barata não? Isso é barata não? Hora, alag 이� grabbeda P staffer M spendem essa área Isto ele está na paz Pointe na boca Já está? Só que é bom Bora Xuxa, dá o pé direito pra tirar aí ó, quase com a mão, 5 minutos, dá o pé direito, você não quis ter, não é? Joga em cima da perna dele aí, coloca a mão no chão, essa mão esquerda no chão. Aí, desembara. Bora Xuxa, bora sai daí Xuxa, pôr a bala lá no chão. Aí, 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 tá na tua, tá na boa. Boa Xuxa, boa, 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 aí, aí, aí. Já era, a hora que ele botar o joelho pra cima, você tira o pé. A hora que ele apontar o joelho pra cima, você tira o pé. Bora, venga, venga, venga. Quatro minutos e meio. Vou passar a cola por dentro Xuxa. Pega aquela do Yosuke, pega na mão dele e joga pra lá. Tá, vai tacando o pescoço que ele vai ceder a passar. Vem pras costas. Isso, aquela do Yosuke não faz costas. Essa daí, essa daí que você faz lá no treino lá. Segura, segura. Segura nas costas. Vamos trazer a cola por baixo. Vem pras costas. Vem pras costas com a mão. Se botar o gancho em cima do braço, você ganha quatro pontos já, hein. Faz a pegada certa Xuxa. Traz ele pro seu colo, senta, né? Pra você não ganha atacando o pescoço. Sai no cross, vem com a mão direita. Não, não, não. Faz a pegada lá por dentro do cabelo. Vamos buscar uma figura. Tá ligado, né? Só vai nas costas depois de fazer essa pegada. Que aí vai ficar bem firme. Se você for assim, ele vai girar e não vai pegar as costas. Essa pegada da mão direita, ó. Vai pegar as costas. Três e meio, Xuxa. Três e meio, Xuxa. Aí Xuxa, ó. Puxa nas costas mesmo. Mata a mão primeiro. Não, não. Três minutos, puxa. Não, não, não. Não, não, não. Vamos, vai lá, não. Não, não, não. Vamos, vai lá. Tem uma luta com uma briga boa, hein? Essa é uma. Aliás, brigar com os moleque ali, ó. Aí é boa, hein? Não sei, velho. Não vi quantos caras tem. Acho que vai ter uma. Tem umas duas treinuras, né? Não sei se não der passadas, moleque. Estoura na gola, estoura na gola, estoura na gola. É sinistrão, velho. Estoura essa gola. Estoura essa gola. Estoura de novo. Agora é como tutelar ele? Dois minutos e dez. Tira essa pegada, letra Xuxa. Juta ele pra trás. Tira essa pegada ai. Já sai, já sai. Agora passa. Deixa não, deixa não. 2 pontos, aí não precisa nem ganhar a ideia, não é vantagem. Estoura de novo. Só de fazer mais baixo. Aí tá bom, essa pegada tá boa porque aí não quebra essa posição. Agora trabalha com passagem. Aponta o seu joelho pra lá. Aponta o seu joelho pra lá pra quebrar esse gancho. Aponta o seu joelho pra lá pra quebrar esse gancho. Chuta esse pé esquerdo direito pra ficar, mano. Aponta o seu joelho pra lá. Semparou, bom. Boa! Boa aqui! O braço! Dentro! Boa! 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 E Mato Gaião Chai no Sancho Tira o meu cara Geralmente Fugiu Alá Arrotei o meu cara Passou, passou Vai Xuxa, bora, bora, bora Troca a pegada pra outra perna Troca a pegada, ó Aê, aê, agora, agora Abaixei o quadril Não perdi Não para não, não para não Abra essa cabeça lá Nessa tua aí Na tua, mano Aê, aê, aê Um minuto, hein Entra com o joelho Entra com o joelho Olha aquela perna dele sobrando lá Perna direita, joga a tua perna em cima aí Joga a perna em cima, joga a perna em cima A perna direita dele, ó Na tua, bicho Aí joga a perna em cima Vem crescendo, Xuxa Pra vir pra cá, Xuxa Quarenta segundos O joelho nas costas dele aí mesmo, Xuxa É o que você fez dessa perna, Su Não solta ele aí não, ele vai sentar Não, não deixa ele ficar de quatro, hein Olha, a gente já faz esses pontos pra acabar Vai, Xuxa Vai, moleque Olha o joelho Vai, vai Entrou nada, mano Entrou nada Nada, hein, Xuxa Vinte segundos que dá pra não raspar você, hein Seis Tá pra cima agora, Xuxa Judinha, coloca aí na cara dele, Xuxa Judinha Dez segundos, Xuxa Na vontade, Xuxa Dez segundos, velho Vai, 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 Xuxa Vai, moleque Cinco Passa, passa, passa É, vai passar assim, não Tio, se começar de novo, você puxa na sua Puxa na sua Puxa na sua Puxa na sua Coloca mais 7 aí, né Puxa na 0, é, mais 7 É, guardar a 0, é, mais 7 É, agora tem que fazer sim É, sem tempo, sem tempo agora Vai nas pernas, vai Vai nas pernas, vai Na hora que ele puxar, você vai nas pernas Vou puxar junto e solta Puxa aí, ele né No avante, pula Puxa! Puxa! Alô! Fica ligado mesmo! Fica ligado mesmo! Vamos para a frente! Vamos para a frente! Vamos para o xuxar! Vamos para o xuxar! Vem cá as pegas! Vamos para a frente! Vamos para a frente! Aplausos Não, nem nada, nem nada. Bora, bora. Xuxa, faça a vontade, Xuxa! Fique na vontade, Xuxa. Fique na vontade, Xuxa! Fique na vontade, Xuxa! Bora! Vai puxar, ele vai puxar. Ele vai puxar... Põe nas pernas dele, Xuxa! Olha, a gente vai puxar! Olha, rapaz, rapaz! Rapaz, rapaz! Agora você tá no seu jogo. Agora tá em casa, Xuxa. Ele não vai passar, não, mano. Vamos pegar, Xuxa. Naquela vontade, sempre. Só ter cabo aqui, não tem tempo, velho. Vai com calma, vai com calma, Xuxa. Vai com calma, a pessoa não pode deixar ele passar. Só não vamos deixar ele passar aí, mano. Só trabalhar a finalização, Xuxa. Solta. Esses caras falam assim, Xuxa. Ele é fácil, Xuxa. Raspa, Xuxa, pra acabar logo, mano. Você raspa, você pega. Mais fácil a gente ganha pro... Vou trabalhar com calma, Xuxa. Mata o pé dele aí, ó, pra subir já. Se tiver lugar ainda, vamos pegar. Mata o pé dele aí, ó. Filho, se tiver pra finalizar, é melhor, ó. Se quiser raspar, só de boa. Sobe! Fica só à vontade. De novo, de novo, de novo, de novo. Ele vai entrar fechadinho, ele vai entrar fechadinho. Vai empurrar. Cuidado com o contra-golpe, hein. E aí, você escurra, empurra com ele. E aí, você escurra, empurra com ele. E aí, você arrumaria, ó. Sobe, 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 sobe. Sobe o pé dele aí, ó. Não. A perna dele, tem que pegar uma perna dele, Xuxa. Tem que matar o pé dele. Ô, moleque, bora, bora! Já tua, aquela filha na mão. Tá cansado. Opa, tá cansado, filha. Ô, mano, não tem a mesa? Vamos lá. Pô, você tem que continuar com ele? Nossa, eu tô com um foda nisso. 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 Ficou? Tô com um foda nisso. Ele tá cansado. Ele dobeu, ou não? Ele vai te tirar fora em frente. Ai, tem que ficar com um foda nisso. Ai, tem que ficar com uma parada dura aí. Vamos subir na portuguesa. É, Bimarcos, abre o torno. É, porque ele deve ser grande dele. Ele vai virar, ele vai virar. A gente tem outra. A gente tem outra. Aqui eles estão por quantas vezes. Eles estão fazendo a dúvida. Aqui eles não estão fazendo a massa. Vocês precisam olhar coitinho. Eu vi que ele bateu no Felipe lá. Vamos pegar logo. Vamos raspar. Sobe, sobe, sobe. Vai, vai. Aproxima do ombro que pega o futebol. Entrou. Caraca. Aplausos. 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 Aplausos.